Fala galera, bem-vindo ao canal Gameplay M2 aqui, fala o Morek Manos, o vídeo de hoje tá muito top, velho, ó Nós vamos falar hoje duas coisinhas Mas antes de falar dessas duas coisinhas bem importantes Se liga, se liga só, mano Teve uma pessoa aí, um agente, que voltou com tudo no vídeo de jovem E mano, pra gente relembrar, pra gente se lembrar um pouco de quem é esse cara Se liga só nessa intro, manos I wonder what went wrong today, eh Why do I feel like I linger? Linger between the words to say, eh Say the words to remember Now we're here to take control Over your body And over your soul We're gonna take back everything And lose it, oh Lose it, oh Lose it, oh Feel it in your heart Feel it in your legs Feel it on your fingertips Feel it in your head Let your body go Let your body go Let your body go I'm moved to the river Yeah Salve galera, bem-vindos ao canal Gameplay M2 aqui, fala moleque Galera, pra você que acompanha, você que é um cara que assiste Vida de Jovem todos os dias Você tá ligado que tipo assim Ontem tivemos um episódio bombástico Teve também um episódio aqui no canal, tá certo? Que eu tô deixando o link aqui em cima, beleza? Nos cards Mas teve um no Vida de Jovem do TJ Que é o que a galera mais assiste, é óbvio E cara, simplesmente um personagem das antigas, tá? Ele voltou E você vê essa intro, eu tenho certeza que se você se lembra disso Você deu aquele arrepiozinho, tá ligado? E olha, galera Vamos logo deixando aquele like monstro pra fortalecer Se possível, se inscreva no canal se você não for inscrito, tá ligado? E pra ajudar mais ainda o canal Compartilha esse vídeo aqui pros seus amigos Tá vendo o botãozinho de compartilhar? Clica aqui e compartilha pra pelo menos um amigo seu Um amigo seu, compartilha, que gosta de vida de jovem Que sabe que gosta Compartilha esse vídeo pra ele que eu tenho certeza que ele vai ser eternamente grato E o que acontece, manos? No episódio de ontem, cara Simplesmente o agente Maurício, ele salvou o dia Não teve pra onde, cara Não teve quem pudesse, tipo assim, segurar o cara O cara, ele mitou demais, velho E tipo assim Todas as opções já tinham se esgotado O TJ não podia fazer nada O pai dele não podia fazer nada Ninguém podia fazer nada E quem chegou pra salvar o dia O Dito Cujo Que episódio sensacional E se você não tá ligado Quem faz o personagem é o pai aqui, entendeu? E cara, eu fiquei muito louco, velho As cenas de ação ficaram absurdamente lindas, velho É loucura, velho TJ fez um excelente trabalho E como sempre, mano Essa quarta temporada tá assim, impecável E a minha tá chegando ao fim, velho Eu tô quase chegando no final da terceira temporada Tá bom? E aí, se Deus quiser Assim que eu finalizar essa terceira temporada Eu vou tá podendo aí começando Já vou dar uma pausazinha de algumas semanas Pra tá fazendo o enredo Fazendo as intros da próxima A nossa nova, próxima temporada do Vida de Jovem Então já fiquem ligados aí no canal também Lembra que eu queria falar duas coisas Sobre a gente Maurício E outra coisa que eu queria falar pra vocês Eu quero saber, galera Se vocês querem ou não Que eu volte com uma série de Vida de Jovem Com a gente Maurício Vocês querem que eu volte? Porque, se liga Há um tempo atrás Quando nós finalizamos a primeira temporada Nós tivemos aquele incidente E, no entanto, quando eu deixei o Maureca O Maureca Que a gente com as Vidas de Jovem Na geladeira Eu trouxe à tona O agente Maurício E aí eu fiz uma história pra ele Fiz o enredo Que ele era um policial E tudo Criei uma história E muita gente gostou, né? Porém, eu vi que com o passar dos episódios Eu vi que a galera não tava mais Se enturmando muito Não tava muito gostando da ideia Tava falando que era muita viagem Da minha parte Que não tinha nada a ver Então, o que eu fiz? Eu falei Cara, eu vou finalizar a história Desse personagem Deixar aqui um Deixar algo tipo Meio que em aberto pra ele Que possivelmente Futuramente ele pode voltar Que foi como aconteceu Tá? Se você não tá ligado O final do agente Maurício Eu até expliquei isso Em outro vídeo aqui no canal Ele meio que saiu da cidade Né? Que foi atacado pelos Maias E tudo Ele saiu E simplesmente Ele foi tentar uma vida nova Foi resgatado pelas polícias E falaram que ele tinha uma missão Em uma nova cidade Em um outro local E foi isso que aconteceu Ele saiu da cidade O pessoal dos Maias Tentaram matar ele Eles jogaram ele em alto mar Eles botaram pra matar E aí Por conta disso A polícia conseguiu resgatar ele Ele quase morrendo E ele fugiu E aí teve esse negócio Que eu falei Se lançaram essa missão Passados isso Nunca mais teve notícia Do agente Maurício Ele no vida de jovem Ele simplesmente sumiu de repente Da mesma forma Como ele chegou de repente Ele também se foi Tá? E aí eu finalizei a história com ele E voltei com a história Do Maureka Do vida de jovem Que foi aquela história Do Flash Que ele salvou o TJ Enfim Tivemos todo esse enredo De volta Tivemos todo esse enredo De volta aí Do Maureka pra vocês E assim O que eu queria perguntar Pra vocês É justamente isso Tá? É saber se vocês realmente Querem Se vocês estão dispostos Estão de cabeça aberta Pra eu fazer uma série nova Do agente Maurício E se eu fizesse Uma série nova dessa Galera Eu ia envolver O vida de jovem sim Porém eu ia envolver O vida de jovem Com aquela pegada Mais policial Ele procurando alguma coisa Fazendo alguma missão Em algum colégio Sabe? Essas paradas Que eu acho Tipo assim Eu fico muito preocupado Se vocês curtem Ou não Esse tipo de abordagens Entendeu? Não sei Tem muita gente Que gosta daquele Vida de jovem Do TJ Principalmente Que é o carro-chefe Que a galera mais curte É justamente É justamente essa pegada De carros Entendeu? É esse amor Essa cultura de carros Carros esportivos Carros em geral Carros rápidos Corridas Rachas Pegas E o meu Assim Quando vocês podem perceber É um vida de jovem Mais bobão Entendeu? Mais zoeira Questão de jovens Tem a pegada de carro também Porém eu tenho que trazer Um pouco mais Pro lado da comédia Um pouco mais Pra saliência Pra molecagem Tá ligado? Porque eu gosto De fazer essas paradas E aí tipo assim Eu fico meio preocupado Se eu faço ou não Mas enfim O que eu queria falar Mais era isso Tá certo? Eu vou agora Fazer um react aqui Dessa cena final Do episódio do TJ Em que ele aparece Tudo ele salva E eu vou estar aqui Fazendo meu react Pra vocês Tá bom? E é isso O vídeo mais era isso Misturado com esse react Aqui Pra mostrar pra vocês Assim Quão louco isso aqui ficou Ficou uma coisa absurda Eu vi algumas partes Mas essa partinha específica Aqui do vídeo Do TJ Eu vou assistir agora Pra vocês verem a minha reação Tranquilo? E ó Deixa o like E se Mano Compartilha esse vídeo Beleza? Só bora Ó guys Estamos aqui Beleza? Já na parte principal Que eu queria mostrar pra vocês Se vocês quiserem assistir Esse vídeo inteiro Caso você não tenha assistido E queira ver Ou até mesmo rever O link tá aqui embaixo Na descrição É o primeiro É o primeiro link Que tá aqui na descrição Beleza? Do TJ Tá bom guys? Então 3, 2, 1 E só bora Nada não meu irmão Nada não Faz o seu aí Faz o seu aí A gente não tem que ficar conversando Não entendeu? Já sou seu prisioneiro Chegamos já Chegamos já Pode descer os dois aí Eita Vambora, vambora Vambora, vambora Calma Calma aí, calma aí Não precisa apontar arma não Eu tô de boa Eu tô de boa Eu tô de boa Eu tô aqui na minha mira Entendeu? Anda véiaco Ah, por quem eu começo Pai ou filho? O negócio é o seguinte Vamos começar de baixo pra cima Acosta aqui ô TJ Deixa eu te falar uma coisinha Entendi uma coisa rapaz Isso aqui Não era pra tu ter te envolvido não Entendeu? Isso aqui não era É muito É que é muito Muita área pro teu caminhão Sabendo que não ia bater de frente comigo Pra que tu te envolveu rapaz Eu me envolvia por causa do PH É engraçado ele segurando a arma O PH que tava com problema Que eles colombiam lá E você eu me envolvi Porque você veio me convidar Entendeu? Pra fazer esse serviço pra você Eu não fui atrás de você não Você que veio atrás de mim Pra poder contratar Fazer esse serviço de corredor Entendeu? Só que era tudo plano seu né doidão Era tudo plano seu Você queria pegar o PH PH tá morto Não sei pra que você quer me matar também Pois é Sabe o que eu vou fazer agora contigo? Eu vou acabar com a sua vida Não precisa Pra que você vai fazer isso? Pra que? Eu sou um cara da boa idade Eu sou um cara muito calculista Entendeu? Eu faço certo pelo certo E não deixo pontas soltas Se eu te deixar vivo E teu pai vivo também Vocês vão atrás de mim Tá entendendo? Vocês vão querer se vingar Vocês vão querer ver Caraca Brabo demais Entendeu? Eu não vou deixar isso Dá-lhe Fred 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 Eu vou acabar com a vida de vocês dois Já era Tj Cala a boca seu veco Cala a boca Cala a boca Cala a boca seu veco Desgraçado Pesada Pesada aqui veco Pesada aqui veco Pesada aqui veco Égua parceira Caraca velho A polícia ali Cheio mano Cê tá doido Velho Caraca Ó Paradinho malu Paradinho Que o bagulho Ficou doido agora Tu é doido velho Levanta o cotoco Levanta o cotoco Levanta o cotoco Levanta o cotoco 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 Tá preso meu irmão Tá preso Tá em cana Parceiro Tá em cana Tá em cana Tá preso Tá preso You are under arrest Ei cois Caraca velho Nossa senhora velho Caraca maluco Que isso velho Olha isso aí Caraca ele se escapou Escapou muito velho Mano do céu Galera Que que isso Que que isso Que que isso Que episódio Que episódio Eu vou fazer o seguinte mano Eu vou finalizando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado A continuação mano Disse aqui Intenso Incrível Tá aqui embaixo na descrição Vamos lá E cara Ele salvou o dia Entendeu Olha que mandando Ele salvou o dia Beleza No mais galera Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Beleza Tô deixando algumas sugestões Aqui pra vocês Vídeo passado no meu canal Tá certo Tem outros vídeos aí Que eu tô sugerindo E mano Dá uma conferida lá Beleza Tamo junto galera E até a próxima Com mais um vídeo Valeu Falou E fui É nóis Tchau galera Fui Tchau